Amém Amém? Aleluia! 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 Para que todos os nossos meninos Há que todos os nós possamos ourlitos e nos assócitos Nosso que nós possamos Eu vou te dizer para que o nosso nome Vamos nós não somos Amém Porque nós temos uma irmã A irmã A irmã A irmã A irmã A irmã Ele diz que ele se afeta à direção mesmo que ele seja linda onde ele conversa Amém? Mas eu aqui me respondi de isso se sentirem Eu falo E que eu falo que eu falo que hoje eu não sinto que eu não sinto Amém? Eu falo Amém? Amém? Amém, amém? 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 E aí, o que você quer dizer? O que você deve ter alguma coisa É o que você quer dizer Amém Mas você não está tendendo acho que Jesus Eu não sei se buildings Los amigos aí por onde eles aventurem O que você está ligado Eu ainda estou É o que você está feito e mitos de vida o que nós estamos fazendo quando estamos fazendo isso o que nós dizemos que então nós vamos e aí porque nós estamos fazendo que a gente saibida ela está falando e aí Parabéns, Jesus. chaves e ansiedem chaves e ansiedem a gente já fala mas o Messias chaves e ansiedem mas o mal poderia ter fato não nos retos não quero dizer Nós vamos dizer que o Senhor ainda está no Senhor Jesus. Nós vamos dizer que o Senhor está no Senhor. Hallelujah! Eu quero dizer que o Senhor é o Senhor. Quando você quer dizer que o Senhor está no Senhor, com certeza que o Senhor está no Senhor. Amen! É o Senhor, é o Senhor. Eu quero dizer que o Senhor está no Senhor. Amém? 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 Está designado para khan volte. Amém? Ni types de imã, si figuresse in verdade, amém? Amém 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 Aleluia 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 O pastor, o pastor, a gente fala que você quer falar delas. O pastor, o pastor, a gente fala do nosso Deus. O pastor, o pastor, a gente fala do nosso Deus. O pastor, a gente fala do nosso Deus. Nós vamos falar do nosso pecado. O mensagem é centrado. O mensagem é a Jesus Cristo. Aleluia. É isso que você diz. Doctrine de Deus O Senhor O Senhor O Senhor Que você saber Faque, o pastor O Senhor Os nossos irmãos O Senhor Meu Deus É um grande Não sei o que ela está aqui. Você está ali e se não está aqui. Você está ali e não está aqui. E tudo isso vai ser realmente importante. O que é que você quer? Eu não sei. Eu não sei. Aleluia! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Essa palavra é ela. Sua promover拉bore, a gente pode passar lá para Wine. Então, não há muita que fazer isso. Quem disse real, está aqui. Isso que Deus chegar, Mel-A-L-O, Por лишь tremendo salve-nos starting com aèce. Por justas intestine разame-nos estão falando. vamos no final, particularmente. Vai virar耶? V Titú, com a m bear, eu estou tocando com fralde para o que atua, elas são dizíveis, como Gra поддержamènismos. Ela está levando, mas ficou vivendo. Quem não kahurena aんです minha conta? Foi bom, estava galera disse a nossa irmã,, amigoators deümü, Se você quer que seja um jovem! Aleluia! Lamenta a gente que fala sobre o exame A gente que fala sobre o exame A gente que fala sobre o exame É, 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 é A gente que vive por mim É que não vive a gente A gente que vive a gente A gente vive, que vive a gente A gente vive, a gente vive A gente vive a gente de quantos de Deus Deus é todo o Cristo de quantos de Deus é ? Ele é o Cristo E ele é o que acontece De quando ela é a palavra Ele é o que há itinerante Ela é a palavra Você diz que Deus é o que Deus é o que Deus é o que Jesus disse Quando você faz o que Jesus Quando você faz o que Jesus diz Quando você faz o que Jesus diz O que você diz absolute não vou falar o que aconteceu eu vou falecer eu vou falar eu não vou falar não dê eu não quero falar eu vou falar agora eu vou falar tá cá você Aleluia Que a gente diz Amen O que é isso aí? O que é restaurante? Como você diz O que é? O que é oberry? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí? Luz que você achou um homem vai nas ruas mais que nós vamos nos anos. E como a gente desenvolveu? Isso acontece. Essa é a palavra também. A palavra é que isso faz parte. Aqui temos uma palavra de homens que façam. Temos que não se sente mais dinheiro. Nesse momento, se derrame um sangue do Flamengo. Você tem que tomar uma cigarra? Você tem que tomar uma cigarra? O que você quer dizer? Aleluia! Yesu, ele tira o rejeição de Deus. Ele empregou ao rejeição de Deus. Elefeito. Ele, que não até ele se derrubou? Ele aceitou Tr достаточно da 100. Ele é assim. Ele falou assim, disse que Jesus disse, ele Shamaretou. Ele noselyeu様, ele pegou ali, Amém? 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 Aleluia Amém O que você quer dizer? Aleluia Amém 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 Quando Cristo nos abençoe, nós falamos que Deus abençoe. Antes das dúvidas, que Deus perneteu no nome. Deus abençoe para que Deus abençoe o nome! Quando nós falamos que Deus abençoe e que Deus abençoe, Deus abençoe a nós! Você ainda pode! Aleluia! 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 Latifu rodo e treca. Aleluia! 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 Wer is the troisième, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Aleluia! O que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer isso? Ele está falando da humanidade. Não disse que você quer dizer que você quer dizer a humanidade. Você quer dizer que você quer dizer a humanidade. Você quer dizer que Cristo tem uma motivação. O tratamento de motivação é o que você faz. O que você faz, O Cristo fez. O que você faz é que a irmã é sozinha? Você sabe, se fosse pílpida, porém você sabe, você pode ir ao irmão do homem que faz isso. O que você faz é que o Cristo fez. Dizemos que o que você faz é que só servimos. Não, não é isso aí. Amém. 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 Aleluia 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 Você quer dizer, você não quer eles dizem que está aqui, estão aqui. Você quer dizer escurso que está aqui, não só. Você quer dizer que está espiritualmente aquella espiritualidade está aqui, olha só que fala que o padre é gana. Você quer dizer o que está aqui? Você quer dizer que está aqui. Eu gostaria de hermanas Lá é isso aí, é isso aí? Ele está aqui, porque não entende como se diz que o Senhor estava. Ele está dizendo que o Senhor estava tomando. Ele estava fazendo isso aí, que ele estava tomando. Ele está dizendo que ele estava tomando a desculpare. Mas a Jesus antes disse que ele estava tomando que aquele Senhor estava tomando. Amém. 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 Temos que se esconderar o alívio. Se não quer dizer que se esconderia e se acalera. Deixa aqui e se acalera. Se esconderar o alívio. Se esconderar o alívio. Não está esconderando o alívio. Temos que se esconderar o alívio. Se esconderar o alívio. Temos que sermos. Temos que sermos. Amém. Amém. Música A gente vai dizer assim Eles não estão falando Eles não estão falando A gente vai dizer A gente vai dizer A gente vai dizer O que você quer dizer? 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 Amém Mas temos sininho, amarelo, amarelo, amarelo. Nós somos usados e amarelo. E ebrai, o que Deus abençoe. É apetado. Nós somos apetados, nós somos apetados, nós somos apetados. Seguindo, é que nós somos apetados. e ele vai vir para que monisegas não seja necessariamente mas questão 70 é uma CIBA аются no domingo os jovens do que as suas ruas Eu que as pessoas podem ir to a vida Para todo mundo dizer, eu não quero dizer Eu quero dizer como é que eu estou dizendo Você quer dizer uma mensagem que eu estou dizendo Eu não quero dizer, insubrante eu acho que tem uma pessoa para você Mas não é porque eu estou aqui. Você quer dizer que não é como eu estou dizendo Eu vou dizer que eu estou dizendo que está bem 使ai. ... ... ... ... ... Mas o que você é? Não se esqueça. Quando você se esqueça, ele não se esqueça. Quando o irmão dizia, o nome do sacanês está sempre aqui. Se você não se esqueça de um sacanê e se esqueça de um sacanê. Não se esqueça de um salão. Ele não se esqueça de um salão, mas não se esqueça de um salão. Isso é muito bem. Isso é um salão. Deus te abençoe. Onde é que Deus te abençoe? Deus te abençoe. Que é um caso vazia. Amen? Que é o Senhor que Jesus incide, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você soarra, ele ticou uma pergunta contra o vizinho de Deus. Ele ticou uma pergunta contra o vizinho. Você vai говорить sobre o vizinho das coisas. Você vai dizer... Muito ansia aqui, ok Eu quero que tu sengima Abande, 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 eu quero que tu sengima Emãn? Amém? Amém? Even if it is watching, now you might agree slash a man. So it is a joy to雷鶏. Every person will listen to us onred Secret. So when we are going to join a human by Adnan? Nobody has gelernt to obey. The demons culture the people and Chiyema like you attract. Now this is the Son of God. Now this is the Son of God. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.